Fala galera beleza aqui o Edu e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um serve na 1.8 galera eu andei vendo uns vídeos aí beleza e agora já tem como fazer um serve no 1.8 mas pouca gente já fez tutorial disso beleza vou tá explicando como que faz para quem não nunca fez um serve recomendo ver meu último vídeo de Minecraft serve beleza lá eu explico detalhado como que faz mas aqui eu vou tá utilizando um outro código um outro jar para ligar o serve mas o método é quase igual beleza aqui ó vocês podem ver eu como o meu mine é pirata ele tá com aquela skin nova lá aquela skin de mulher beleza mas daqui não importa tá funcionando normal e é até melhor que jogar no single player que ele trava muito beleza para fazer isso nós vai tá entrando nesse site aqui ó que ele chama glowstone.net aí eu vou tá deixando esse site na descrição você clica em mostrar mais aí embaixo e vai para seu link ali beleza aí aqui é bem simples ó vai ter aqui você já clica aqui no cantinho download link beleza automaticamente vai começar a baixar aqui embaixo você clica em manter beleza aí depois você clica aqui ó cantinho mostrar na pasta e você recorta reparem que o tamanho desse desse código ele tá aparecendo em rar mas ele já velho é arquivo de java é que eu botei para eu coloquei para abrir como em rar como eu faço o plugin aí eu gosto de ver o código do dentro dos plugin aí aqui é bem simples você vai só pegar e recortar daqui para nós colocar na área de trabalho então vamos colocar aqui na área de trabalho como vocês podem ver aqui é o meu servidor teste que estou rodando agora nesse exato momento não tem segredo ele só mudou um pouco aqui eu não sei quem que fez essa API se escolher esse novo código aí beleza vou chamar aqui de close toni serve beleza você pode chamar de qualquer nome se quiser você abre essa pasta aqui dentro dessa pasta você coloca o gol stone beleza segura o stone aqui se você tiver com jar dá dois cliques nele você vai ter que abrir o contra o titel gerenciador de tarefas aí você fecha todos os java que tiver aberto beleza porque se você abrir ele lhe buga a era que você tentar rodar o serve vai bugar não vai abrir então para fazer isso é bem simples você vai ter que nesse caso você já fez algum certo você vai no teu outro serve que você fez e copia o ponto bate beleza se caso você nunca fez eu vou explicar como que faz vai ter um código na descrição aí você vai criar um arquivo de texto normal vai escrever ele do jeito que você quiser eu vou escrever ligar o serve beleza você vai abrir esse ligar o serve aqui dentro dele você vai pegar na descrição do meu vídeo vai copiar o código lembrando que você tem que saber qual é o que você tem qual o java que você está utilizando no caso no java é o 7 eu tenho java 7 e eu tenho java 7 e o java 1.8 a underline.5 eu posso pôr aqui 1.8.0 underline 25 e vai funcionar também beleza vai ter todos os códigos na descrição é bem simples você só vai na descrição seleciona o código ctrl c vai naquele arquivinho lá o ligar serve cola aqui clica aqui em arquivo salvar como vai colocar aqui no finalzinho ponto bate lembrando tem que pôr ponto bate certinho e clique em salvar além desse ligar serve ponto txt vai criar o ponto bate beleza agora vou tá desligando serve aqui beleza tá desligando aqui é que tá travando como eu tô gravando aí fica meio travado como eu queria ligar o serve aqui só basta dar dois clique nele ele vai começar a gerar uns negócios da primeira vez se eu não me engano não vai rodar o serve se você tiver com outro serve aberto vai dar um erro e vai fechar vai dar desligar é fechar na hora tá vendo já tá funcionando como serve no meu pc se eu não me engano eu consigo entrar não consegui entrar porque é como eu estou de pirata aí eu não consigo mas é bem simples para arrumar tá vendo que ele gerou uma pasta escrito config dentro da pasta glowstone serve você clica nessa pasta e vai ter vários arquivinhos aqui com várias extensões aí você vai procurar o que tem o nome de glowstone você abre ele como ele já abriu no yml no teu é se o caso você não tiver o notepad mais mais você baixa que também vai estar olhando na descrição primeira coisa não vai copiar o ip do ramach caso você sabe como que abre a porta no molde você já já faz serve já você abre um monte de tempo você abre caso não caso não saiba o ip do ramach só copiar colar ali a porta se quiser mudar não recomendo aqui o nome do serve sky legend e aqui o white list desses ativados aqui os máximo player aqui é uma td então bem vindo também ali uma td você já Земlinha e aqui está a mensagem mensagem de quando vai fechar o serve serve o serve fechou beleza plug ins é o nosso é esse que o diretório da pasta plumes beleza deixa assim mesmo o nome do parque de 182 words também beleza aqui word você pode renomear o nome do mundo se quiser mas não recomendo e generate estrutura a low nether e a low end lembrando que aqui depois de name tem online mod beleza online mod se você quiser que os amigos como eu que sou pirata ele entrar no service tem que desativar só basta desativar e salvar na disquete em cima da reload que não serve você já vai conseguir entrar beleza o ponto 8 normal e aí o oi 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 e não tem segredo oi oii oi 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 parece até que eu entrei no mesmo serve estranho mas não importa beleza Tá funcionando, ó, vocês vê Isso daqui é o É o outro serve É o glowstone serve que eu liguei agora Beleza Agora Depois de ter editado isso Não tem mais nada pra editar Tem as outras coisas aqui na config Comandos Esse daqui é tudo que tem no bookit aqui O craftbookit diz versão antiga E também tem nesse daqui Por enquanto eu vou ver se eu descubro quem que fez Aí eu deixo Os créditos Na descrição, beleza Muito da hora que agora Que dá pra fazer a versão 1.8.1 Dá pra fazer plugin também Só eu achar E eu já começo a fazer com 1.8 também Beleza, então foi isso galera Só queria mostrar pra vocês como que faz e serve Pode ver que tá funcionando tudinho certinho Ele gerou o mapa aqui Gerou com as coisas novas Quando você aperta tab Beleza, então foi isso galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí Pra ajudar na divulgação Compartilha Inscreva-se no meu canal Para mais vídeos Sobre plugins E Minecraft serve Beleza Falou Tchau 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 Tchau